Fala amigos, é o canal de animadinho para vocês e hoje, gente, esse daqui pode ser o meu novo cenário, tá bom? E hoje eu tô aqui com um experimento, que não é muita praia do canal, mas eu tô aqui mostrando meu rosto Hoje eu tô aqui com óleo, água e detergente pra fazer um experimento Ó, deixa o nome do experimento aqui embaixo nos comentários Primeiro a gente bota água Ó, deixa eu comer, comer, comer Botou água, agora a gente bota óleo E agora dá até a gente E ficou assim, aqui com a cerveja Peraí, deixa eu botar mais um pouquinho Ó E é esse daqui, gente, experimento É esse daqui, ó Tá vendo? Parece um aquário imenso aqui, porque tem muitas bolhas, né? Entendeu? Tem muitas bolhas aqui Aí depois que aparecer, porque é um aquário E feito isso, muito obrigado, gente, por assistir esse vídeo muito sensacional Muito obrigado e valeu Se inscreve aqui, aperta o seu vídeo E dá um like aí pra eu saber que você gostou Muito obrigado, falou e tchau